O que é o amor? Sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Queto e sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Como sua risada Mas de você faz tempo que eu não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Tchau Tchau